A taxa básica de juros Selic está no menor nível da série histórica, 4,25% ao ano. Veja agora como a Selic baixa influencia a vida do consumidor. Um desconto e tanto. Assim que soube que as taxas de juros estavam caindo no país, Jacobi correu para renegociar o empréstimo consignado que tem. Conseguiu com que a parcela diminuísse 300 reais, uma economia de mais de 23 mil reais no valor final do contrato. A facilidade de fazer a portabilidade com a possibilidade de redução de juros dada a política do governo, dada a baixa data Selic, então isso me permitiu fazer a negociação. A redução de juros que beneficiou o Jacobi foi uma das consequências da queda da taxa Selic. Considerada a taxa básica de juros da economia, com influência em todas as operações de crédito no país, a Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Na primeira reunião de 2020, o Copom baixou pela quinta vez consecutiva a Selic, de 4,5% para 4,25% ao ano, o menor patamar da história. A credibilidade no que se refere à condução da política monetária. Quer dizer, os agentes acreditam realmente que o Banco Central tem um compromisso firme com a inflação baixa e na meta. Isso é importante porque direciona bem as expectativas. A Selic é a média de juros que o governo paga quando pega dinheiro emprestado no banco. Quando a Selic está alta, os bancos preferem emprestar para o governo porque ganham mais com isso. Mas quando diminui, a quantidade de dinheiro disponível para emprestar para o consumidor aumenta, o que acaba tornando o crédito mais barato. Além disso, com a Selic baixa, mais projetos de investimento se tornam viáveis, favorecendo a geração de emprego e renda. Os empresários, quando vão tomar suas decisões de investimento, olham para essa taxa. E se essa taxa está muito baixa, muito provavelmente, mais projetos de investimento vão se tornar viáveis. Isso significa mais emprego, mais renda.